Pescaria hoje aqui no canal, Represa de Camarcos, para quem não me conhece, eu sou João Pedro, do canal Radical Fishing, e hoje nós estamos aqui na Represa de Camarcos para o torneio Réplicas Lennon, que está organizando o campeonato top aqui, olha a movimentação da turma aí, esperando para terminar de colocar os caiaques na água, e já já tem a largada, 8 horas, acredito que vai atrasar um pouquinho, porque tem que ficar aqui para descer, e a situação do vento aí, eu vou mostrar para vocês, olha, é vento que dá para, como se diz, né, daria para ter colocado uma vela, o pai está aí, veio pescar comigo, o menino está ali atrás, já já nós vamos fazer a largada aí. O pessoal reunindo aí, terminando de descer os caiaques, está quase, olha, fala Belch, Fala comigo, topesco, bora, já já tem a largada, largou a turma, vamos embora, vamos embora Pipica, dá um salve aí, fala Renan, bora, bora, bora pai, carsrik, v storing gasolina, bora pôr, bora, bora pôr, bros, 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 wichtiger que bom hein, topesco galera, primeirinho de medida Régua esticada, peixe na régua, boca fechada, rabo espalmado, 25 e uns quebradinhos Vou fazer a soltura dele aqui, correndo aqui Vai, vai pra vida, valeu Aí ó Trintou, quase trintou, 27, isso aqui dá Aí galera, na poperzinha ó, mais um Régua esticada, peixe na régua, fechou a boca, ó, boca fechada, rabo espalmado, boca fechada, rabo espalmado, 25 e meio Aí galera, peixinho, vai pra vida, valeu Aí ó Pesca com a X-Rap, sô Deixa a X-Rap numa e na outra bota o Spinner, que o Spinner vai fazer o mesmo tal Aí ó Escapou Vai fazer o mesmo trabalho do girinho, só que Só que sem agarrar Então, só que É que eu linei quando consegui me arremessar Aí Esse aqui eu não sei se dá 20 não Nossa Esse aqui não dá 20 não galera Vai pra vida Mossa Ah velho, que peixão Perdi ó Perdi Ah moleque 27 Boa, vamos medir galera Pera Pera aí, acho que dá pra medir aqui hein Na régua Pera aí Boca fechada Ó Pera Boca fechada, rabo espalmado Quase 25 e meio ó Vamos fazer soltura dele Vai pra vida Falou garoto Volta E aí 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 o peixinho boca fechada o rabo espalmado vinte e seis e meio ó vamos fazer a sua altura dele ó Valeu Mostra o número Número sete boca fechada rabo espalmado Tá aqui Valeu E aí E aí E aí E aí E aí E aí, galera, um bichinho, mas esse aqui é o pequeno, bateu um grande antes, viu? Eu peguei, é bom. Olha o vento aí, ó. Esse carinha não tá fácil, não. Eu tô caminhando aqui no sentido largada, passando o último ponte de limita, porque quatro horas tem que tá lá. E agora já são duas e meia. Mas dá pra bater mais uma skin ali, cotinha tá fechada, baixa, 25,5, 25,5, 26,5 e 25. Mas até agora eu não vi ninguém que fechou cota. Todo mundo que eu perguntei, ou pegou um, dois, três, só o David que eu sei que fechou cota, mas até abaixo dessa. Mas sempre alguém acerta peixe grande, né? Vamos ver o que que vai dar. Vou mostrar pra vocês aí, aproveitando a camisa nova aí do canal, ó, 2024. Peguei, é bom, de um lado aqui, escrito. Protetor de mão, ó. Do outro lado aqui, o Instagram, Radical Fishing. Aí, ó, desenho. Na trás, nas costas, tem a louca grandona. E o capuz aí, ó. Beleza? Camisa da Mar Negro. Quem quiser encomendar, só me chamar aí. Fechou? Valeu. Essa aí, você é Tom. Tem que ir embora. Dá um salve aí, bota os giga aí. Tá querendo comprar agora? Aí, hein. Ganhou. Ganhou. O que que é isso? Mãos livres na troca de isca. Ó, ó. Inclusive, bom demais a conta, ó. Esse aqui dá pra usar no... Na queixadinho, meu pequeno. Dá um salve aí, cara. Parabéns, cara. Demensou demais. Valeu, valeu. Não correu não, Pierre. Vamos lá, galera. Vai, eu juro. Turma, nós estamos aqui agora na parte de solteiros e das premiações. Já vou passar pra vocês vendo como que foi o desempenho aí. O cara é meu parceiro. Ele não participou no torneio, mas o torneio de arremesso. E a minha fota vai dar pra quem quiser participar. Eu fiz esse aí em um ponto e-mail. Vamos ver. Tem um troféu que eu não escrevi nada aqui, mas eu fiz nessa récorda. Coloquei no adesivo do Lennon récord, sei lá. Esse aqui eu vou dar pra pintada. Empate técnico e ainda bem que eu fiz inscrição ontem. Falei, né? Você fez inscrição bem antes e ganhou um troféuzinho, legal. Tão de bola. Valeu, ficamos juntos. Obrigadão. Valeu. Vamos lá, galera. E aí, galerão, mais uma conta. E aí, galera. Deu bom. Ô, Renan, você tá dentro, hein? Você tá dentro, ó. Você tá dentro. Falei pra vocês, meu filho? Uai, deu bom, uai. Fala os seus peixes. O que você ganhou aí, Pedro? Aí eu ganhei o negócio de fazer a alegria das crianças. Um jogadão aqui de 73 centímetros. Jesus. Boa. Acabou os troféus. Ó, pessoal, finalizando o vídeo aí, ó. Deu bom, ó. 61 caiaqueiros. Deu o nono lugar aí. A gente teve a cota aí com 101 pontos e meio. 25, 25, 26 e meio. Só não teve um troféuzão pra poder jogar a cota lá em cima. Mas já valeu, estamos voltando com o troféu da casa e os esqui aí. Marabéns pro Lennon aí, que organizou o evento aí. E no próximo evento vocês participem aqui com a gente. Valeu, topesco. Até a próxima. Valeu. E no próximo evento vocês participem aqui.